tem os alisares aqui ó e o portal tá sem selador e sem verniz tá uma lixada antes de aplicar a seladora entendeu mais ou menos aqui uma seladora a 10 por cento de times e além do mais você vai economizar no verniz porque tanto com a seladora madeira já vai tá intermelhizada uma demão do verniz é o bastante já fica zerado e ao seguinte lixar sempre aqui ó no sentido do veio da madeira só que você passa a mão aqui ó textura tá fininha da madeira então tá no ponto certo e aí fica essa poeirinha ó então vou limpar aqui com um pano tá melhor fixação do verniz faz uma mistura não sei que eu lá para ficar bastante homogêneo de riso se dilui com água raso não continue pode diluir de 10 até 30 por cento aí tem com a pintura 100 por cento bem acabada não era do canal seja bem-vindo para mais um vídeo meu amigo é o seguinte a gente chega numa obra é que começa a trabalhar já tô pegando a obra aqui pela metade do caminho vou mostrar aqui para vocês que é que foi feito aqui a princípio e quer que eu tenho que fazer para mim otimizar o tempo esse aqui é o primeiro dia na obra aqui ó vou colocar todos os rodapés colocado o piso a parede para vocês ver a toda suja de poeira aqui ó que é poeira ó então a parede já foi maçada tá selada com a mão de tinta fosca assim bem como o teto e aqui ó tem uns alisares aqui ó e o portal tá sem selador e sem verniz a porta já vem pronta acabada então que que eu tenho que fazer aqui para ganhar tempo a princípio vou passar aqui ó primeiro uma madeira aqui seladora nesta madeira no analisar para a gente passar uma fita aqui e calafetar isso aqui ó ficar esses vão tudo cheio de massa aplicar o filete aí top top de linha só agora é o seguinte a princípio que tem que fazer nesses analisar eles aqui ó portal dá uma lixada antes de aplicar a seladora entendeu a gente se lixa com uma lixa de madeira essa lixa amarela número 100 que ela combate antes de fazer tudo e mais nada pessoal lembre-se de usar uma máscara que esse pózinho de madeira vai na garganta dá uma crise de tosse é bom que se usa uma máscara e e deixou todo o portal como alisar a sua fazer uma fita a sua fita aqui ó para isolar esse aqui para aplicação da seladora só agora é o seguinte vamos preparar a seladora para aplicação aqui na madeira seladora normalmente se prepara essa aqui ó a base de diluente e time entendeu então se prepara com time mas tem também seladora a base de água eu recomendo mais como profissional recomendo mais a barra de time é mais forte antes de tudo mais nada dá uma mexida aqui na seladora aqui ó eu já botei aqui um pouco de time mais ou menos aqui uma seladora a 10 por cento de time estou preparando aqui o suficiente da aplicação dos portais vou deixar deixar essas coisas aqui dentro agora sim vamos para a aplicação da mesma pessoal é o seguinte na aplicação da seladora é bom que se começa sempre de cima para baixo que aí vai ficar algum escorrido outro e aí você e onde que escorreu já passa o pincel entendeu importante isso aí lembrando que a seladora base de time ela seca muito rápido então você tem que ser rápido mais mais rápido melhor eu recomendo quando você passar passa não fica repassando porque senão ela fica grossa e fica branca e aqui também é bom usar um rolinho tá aplicando no portal aqui ó é mais rápido e prático e ela fica mais uniforme visualizar eles é bom no pincel talvez só no espelho mas aqui é no rolinho e aí fica melhor e aqui pessoal na parte de baixo mesmo que eu passei a fita bota um papel entendeu para não respingar no piso e não sujar o piso do cliente isso faz parte das boas normas de pintura isso aí entendeu é verdade Sidney a pergunta é qual a finalidade da seladora extra é para impermeabilizar madeira para não vir a manchar o importante aqui já seria o portal e alisar antes de ser colocado já tá aplicado uma seladora isso para não manchar devido massa de cimento tudo bem a manchar madeira e a madeira tendo assim se demorar muito tempo de você aplicar uma seladora com o tempo vai embolorar vai manchar ficar preta a madeira sabia não então há uma importância muito grande impermeabilizar a madeira aplicando a seladora você vai tampar todos os poros da madeira para vir o lixamento você se lixa com a lixa de madeira como tem vários tipos de outras lixas tem a lixa massa lixa ferro mas apropriado essa aqui ó uma lixa amarela que se chama lixa de madeira e aí qual o objetivo mesmo da seladora é fechar todos os poros da madeira deixando com que ela fica impermeabilizada entendeu pode só que você vai ter um acabamento mais rústico mais grosso entendeu e você aplicando a seladora você vai ter um acabamento mais fino e além do mais você vai economizar no verniz porque tanto com a seladora a madeira já vai estar impermeabilizada uma de mão do verniz é o bastante já fica zerado acompanhar ao longo do vídeo aí que vocês vão tirar grandes dúvidas beleza é o seguinte eu sou também eu já tô passando aqui a seladora que eu vou pintar todo esse combo então tem que passar a seladora aqui ó para mim depois vim já botar a fita a seladora aqui para fazer esse acabamento esse calapetar encher esse aqui de massa entendeu porque se eu não passar a seladora e aí passar a fita encher de massa isso aqui a madeira vai soltar a tinta da madeira na massa e vai ficar feio vai ficar avermelhado entendeu ainda mais que essa madeira aqui é sucupira preta e agora é o seguinte analisar aplicado o selador já secou já tem aí umas cinco horas passa a pinta aqui ó deixando aqui uns três milímetros da parede pegando no alisar agora vamos encher isso aqui ó que ele chama o processo de calapetar encher isso aqui ó porque enchei isso aqui você quer para mim entrar em certo não entrar traça alguma coisa assim e outra na hora que pintar você arrancar essa pinta e ficar o filetinho zerado acompanha aí como que vai ficar muito chique pessoal se cola aí comigo que daqui a um dia vocês estão profissional vou passando todos os detalhes e aqui os macetes de um grande profissional e não tem as manhã não entra não é a instrução de um profissional e agora é o seguinte vamos deixar aqui o portal como você já sabe já foi passado o selador já tem aqui um dia ou seja 24 horas já tá bastante sei então agora vamos deixar se usa uma lista de madeira número cento e vinte e oitenta por aí e ao seguinte lixar sempre aqui ó no sentido do veio da madeira tanto o portal com atualizar beleza aí é o seguinte ó você passa a mão aqui ó textura tá fininha da madeira aqui ó ontar com selador tá crespo tá vendo ó fica fininha então tá no ponto certo beleza o pessoal é o seguinte nós deixamos o outro portal e aí fica essa poeirinha ó então vou limpar aqui com um pano pega um aí ó tá vendo toda a poeira no pano você limpa um pano úmido não molhado que deu úmido em seguida já vai a aplicação do verniz só para você ver então você já tira toda essa poeira aí tá a melhor fixação do verniz só agora é o seguinte vamos para aplicação do verniz abre o verniz se que é o verniz faz uma mistura com isso aqui ó lá para ficar bastante homogêneo aí eu vou botar nessa lata ela tá limpa viu a lata ao fundo tá limpa e aí vamos para mistura vou colocar só o suficiente de usar aqui nos portais lembrando que esse verniz é a especificação dele é natural e color brilhante da saia lá e tem verniz ele diluído a base de diluente que é com água raiz com água raiz e pessoal verniz se não tem água raiz não continue e também tem verniz a base de água diluído a base de água então colocamos ali esse aqui é o água raiz tá tendo um galão de time mas aqui é um água raiz quanto que dilui pode diluir de 10 até 30 por cento como a gente vai aplicar aqui no pincel e no rolin rolin é esse aqui ó um rolin de epóxi textura baixo e aqui tá o pincel de duas polegadas agora vamos fazer a mistura aqui lembrando-se que se dilui com água raiz na proporção de 10 até 30 por cento 30 por cento só se for na pistola entendeu Lembrando pessoal que ali os rodapés estão isolados com fita crepe e sempre coloca no papel para evitar algum tipo de respiro entendeu Lembrando pessoal que sempre começa lá de cima cima para baixo e se for caindo algum risquinho que você tá vendo aqui ó E aí E aí o pessoal agora é o seguinte vamos para aplicação aqui nessa parte mais larga do alisar lembrando que os alisares eu fiz um pincel não tem como fazer no rolinho e aqui agora é o seguinte é encher bastante sem tem problema nenhum aí pode fazer se o processo de penteamento do verniz aplicando para ficar bem uniforme aí vem com rolinho de epóxi para ficar zerado e passa aí fica uma pintura sem por cento bem acabada então quando você pega aqui sai lá embaixo lembrando pessoal qual é a vontade de selar madeira dá um acabamento melhor melhor e outra impermeabiliza e você economiza verniz que aqui só uma mão de verniz é o bastante entendeu precisa duas três de mão de verniz e aí passou o verniz agora passa o rolinho de epóxi para ficar bem homogênea o verniz aí lembrando pessoal quando o ambiente é bastante fechado ou no banheiro assim vou fazer por lá de dentro é bom que se usa uma máscara que eu aqui tá tudo aberto tá ventilando bastante eu não tô usando máscara mas é bom que se usa uma máscara esse processo aqui chama penteamento não aí passou para ficar bem uniforme aí passa o rolinho de epóxi e tudo fica zerado zerado pessoal aqui lembrando aqui que esse verniz tem ele fosco acetinado e brilhante ou alto brilho independente tem que ser seja a base d'água ou a base de diluente tem todo nessas especificações aí verniz também é o seguinte quanto mais você aplicar ele rápido fazer a preparação dele sem ficar com muita enrolação é melhor e senão ele endurece entendeu ele vai ficando raça de pincel ou de rolo ou seja seja prático e objetivo aí pessoal mostrar para vocês como ficou aí os portais os alisares top top que assim dá para pegar melhor o filetinho aqui na lateral tá vendo só tem que ficar o filetinho tá aí pessoal mais um vídeo top aí para o canal pessoal aplicação da seladora e do verniz os tipos de seladores de verniz que tem aí no mercado que você está utilizando fazendo um bom serviço aí beleza se inscreva aí curta e compartilha a gente tá gravando vídeos assim estamos juntos até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti